1h 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 2h 2h 1h 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 2h Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E aí 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 O que é isso? Opa! Tchau! Um! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Olha, volta! Tem uma das páginas que tem um número de número. Aí o volta para trás. Pra sobrar. Dá pra sobrar mais tempo. Porque eu tava com o outro ali. Parece que você não sai. . Demais em rotinas. Vamos lá! Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Do it! Do it! Do it! Do it! Do the home. Do it! Do it. A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, parabéns, D2. Bom, parabéns, D2. Bom, parabéns. Bom, parabéns. Bom, parabéns. Bom, parabéns. Bom, parabéns.